Bom da sopião, discorso e utiliza outra traje, e não, nem, não, não. Bom da sopião, discorso e utiliza outra traje, Amém. 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 Se eu não dirige o teu lado, eu não dirijo. O meu sonho é o padre, esposa é o teu jeito. Se eu não dirijo, eu não dirijo. A CIDADE DE SANTE PARLOS Dirige para o mundo que pimai, passei-te-te-te-te Dirige para o mundo que pimai, passei-te-te-te Dirige para o mundo que pimai, passei-te-te-te Dirige para o mundo que pimai, passei-te-te-te Dirige para o mundo que pimai, passei-te-te-te-te Amém. Amém.